Os ministros das Relações Exteriores da OTAN chegaram para a reunião de dois dias em Bucarest, na Romênia, nesta terça-feira, dispostos a apoiar a Ucrânia na defesa contra a ofensiva russa baseada na destruição da infraestrutura de energia e aquecimento para que os cidadãos sofram as piores consequências do inverno. O secretário-geral da Aliança, Jens Stoltenberg, falou perante os ministros. Os aliados estão dispostos a continuar fornecendo sistemas de defesa aérea à Ucrânia, mas também apoio para a reconstrução de sua infraestrutura de gás e energia. Em seu discurso inicial, Stoltenberg lembrou dizendo que o exército russo mantém capacidades importantes e um grande número de tropas e que está disposto a usar brutalidade extrema e deixar a Ucrânia no frio e no escuro neste inverno. Por isso, os aliados devem manter o curso e ajudar a Ucrânia a prevalecer como uma nação soberana. E a Ucrânia a prevalecer como uma nação soberana.